Bem-vindos, Albo da Gnerd! A Amazon Prime chegou no Brasil, quer saber se vale a pena? Então fica ligado aí! Bom, em primeiro lugar, então, o que é esse serviço que a Amazon lançou no Brasil? É basicamente um pacote de serviços de entretenimento e serviço de entrega de produtos sem a cobrança de frete. Bom, eu vi que tem muita gente confundindo a Amazon Prime com o serviço Amazon Prime Video que já existe aqui no Brasil. Então, só pra deixar bem claro, são duas coisas diferentes. É, o Amazon Prime Video é tipo o Netflix da Amazon, que já existe no Brasil há alguns anos, né? E ele tá incluído dentro do pacotão ali do Amazon Prime. Já o Amazon Prime é esse conjunto de serviços que chegou essa semana aqui no Brasil. Tá, mas vamos ver com calma tudo que tá incluído dentro do Amazon Prime. Bom, em primeiro lugar, a gente tem entregas grátis de compras no site da Amazon. São milhares de opções de produtos elegíveis. É, então digamos assim que a pessoa comprasse, sei lá, uns seis produtos no site da Amazon por ano, né? Só por aí já valeria o valor da assinatura, né? Mas tem muito mais coisa incluída no pacotão do Amazon Prime. E em segundo lugar, tá incluído o Amazon Prime Video. Que é o serviço de streaming da Amazon, né? Que tem ali vários filmes e séries, incluindo séries originais que já fazem um bom sucesso aí, né? Tem The Good Omens, The Man in the High Castle, The Boys, né? American Gods, várias séries. E só o valor do Amazon Prime Video já é mais caro do que o serviço todo do pacotão do Amazon Prime. Em terceiro lugar, tá incluído o serviço Prime Reading. É, que é o acesso a livros e revistas. E esse serviço, ele é rotativo, então sempre vai ter coisa nova. É, e nesse caso aqui, o legal é que não precisa ter um Kindle, né? Dá pra ler em qualquer dispositivo iOS e Android pelo aplicativo gratuito, né? E talvez não seja uma seleção tão completa quanto a do serviço Kindle Unlimited, mas eu acho que ainda assim vale a pena. E em quarto lugar, tá incluído o Prime Music, que é tipo um Spotify, assim, da Amazon. É, esse serviço tem mais de 2 milhões de músicas, né? Também não é tão amplo quanto o serviço Amazon Music Unlimited, né? Mas ainda assim, dá pra baixar as músicas e escutar elas offline. Esse serviço não tem anúncios, dá pra repetir as músicas e dá pra ouvir vários dispositivos também. É, em quinto lugar, tá incluído também nesse pacotão o Twitch Prime, que é uma experiência premium pra quem utiliza já a plataforma do Twitch de games. É, tá incluído aqui, por exemplo, uma inscrição num canal do Twitch a cada 30 dias, né? Além de uma seleção ali de games mensais que são liberados pra quem é assinante do serviço. Vai ter também conteúdos exclusivos pra membros em alguns games, e emojis e opções exclusivas nos chats. É, a pessoa também ganha um distintivo exclusivo ali na plataforma, né? Tipo um badge exclusivo e mais espaço de armazenamento pra quem faz stream na plataforma. E além disso, até o dia 24 de setembro de 2019, vai dar pra resgatar até um ano de serviço de suíte online. Em sexto lugar, vão ter ofertas exclusivas de produtos de marcas parceiras aqui. Então, quem for assinante desse pacotão Amazon Prime vai ter desconto em vários produtos, né? Eu acho que o grande atrativo aqui desse serviço é o preço. Ele custa R$ 9,90 por mês. Ou na opção de plano anual de R$ 89,00. Então, vou dizer assim, ó, só assinatura de alguns desses serviços separadamente já dá mais do que esse valor e não tão, na minha opinião, tá valendo demais, né? E o legal é que, assim, se tu que tá aí assistindo o vídeo e ainda tá em dúvida se vale ou não vale a pena o serviço, a Amazon disponibilizou 30 dias de teste gratuito pra ver se realmente tu gosta do serviço. Pô, e quem assinar ou quiser fazer esse teste gratuito usando o link que tá aqui na descrição desse vídeo ainda vai ajudar financeiramente o canal do Bulldog Nerd sem que isso implique em aumento do valor da assinatura, né? E aí, galera, o que vocês acharam desse novo serviço da Amazon Prime? Acho que pelo menos testar esses 30 dias gratuitos tá valendo, né? Bom, se for assinar ou testar pelos 30 dias gratuitos, é que não deixa de fazer pelo link da descrição aqui desse vídeo pra dar uma força aqui pro canal, né? E não deixa também de conferir as nossas lives, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às 8h30 da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho